Outro dia eu acordei e tinha tanto ácaro na minha cabeça que eu achei que o meu cabelo estava crescendo de volta. É, Lourival, não se iluda que não vai mais acer cabelo nesse seu ovo de avestruz. Nossa, eu só quero o teu bem. Você não quer meu bem nada. Você quer apenas... Você quer se aproveitar de mim, Lourival? Pensa que eu não sei. Se nós fugirmos juntos, você vai ter onde dormir. Caraca, eu tô falando de liberdade, cara. E você tá me chamando de interesseiro. Nossa, mas que dramalhão é esse? Parece uma novela mexicana. Então para de fazer a mocinha e vamos fugir logo daqui, cara. Lourival, que fugir, Lourival. Demoramos três longos anos para conseguir uma cela bonita como essa para ter uma jacuzzi, televisão, internet, ar-condicionado... Acontece que aqui não tem uma champanhe que eu gosto de tomar. Ela é francesa e aqui não tem uísque doze anos que eu gosto. Entendeu? É melhor a gente fugir, cara. E se for uns pegos? Não vai ter problema. A Sandra vai estar de férias. Imagina só, festas, baladas, encontro com os nossos crushes, banho de loja... Banho de loja? Vou preparar as malas. Melhor não fugir. O que é isso? Ei, chupeta, chupeta, já pensei que você poderia fugir com uma família de pombos agarrada no corpo. Assim poderia sair do chilindró voando. Ah, que ideia maravilhosa. Imagina eu, linda, sobrevoando São Paulo igual uma pomba bêbada. Se a superpombeta. Tô morrendo de rica essa ideia. Ei, e se por acaso tu fugisse junto com o caminhão do lixo? Tá doida, querida? Você esqueceu que o caminhão tá sendo inspecionado depois que a senhora fugiu com o pudorico? Ah, é? Chupi! O quê? Você sabe dirigir, viado? Sim, claro que eu sei que eu era motorista no Paraguai e eu que abastecia a cidade com orégano. Então, vambora, você vai fugir comigo. Não me vou? Melhor não fugir. Ai, assombração. Se não quer me ajudar, não me atrapalha, querida. Se eu fosse fugir, eu iria pela tubulação de esgoto, porque merda ninguém quer segurar, não. Claro! O quê? A tubulação de esgoto tá sem grade. A hora é agora, vambora. Norte, eu não quero ficar no meio da merda. Mas você nasceu na bosta, minha linda. E bosta, se demorar no sol, ela seca. Vamos, vamos, que eu não quero secar. Tchau, pudorico. Era muito fácil naquela banha. Pelo amor de Deus, alguém de vocês viu a chucheta? A última vez que eu vi a chucheta, ela tava na enfermaria lá, se cuidando, depois que foi quase flambada no sol. Eu sei onde tá a flambada, eu sei. Ah, a última vez que eu vi, ela tava com o Timichurri no pátio, mas isso já faz um tempão, regime. Ó, é boa achar a chucheta logo, hein, que a chucheta, quando some assim, tá aprontando alguma coisa. É verdade. A chucheta e o Timichurri fugiram pelo ralo, igual o cocô. Eu vi, eu vi. O que que é isso, cara? Fugiram pelo cérebro. Calma, 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 calma. A chucheta e o Timichurri fugiram pelo ralo. Sim, eu vi. Foi lindo. Caramba, cara, que ruim. Eu acho que eles fugiram o braço. Gente, gente, aterriza aqui. Aterriza aqui. A Sandra vai cober teu fígado, me ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda, eu posso fazer uma saladinha de pepino pra acompanhar. O que que eu tô me preocupando? É muito bom, tô muito engraçado, cara. Eu não acredito. Eu não acredito que a chucheta fugiu. Por que que ela fez isso? Ela não podia ter feito por que ela fugiu, cara. Por que que ela fugiu? Nossa, Lorival, eu não sabia que vocês eram tão amigos assim. Não éramos, não somos mais não, tá? Eu não vou ser amigo dessa creonte, não. Olha só, se você surpreender alguma coisa, vocês me falam, porque se a Sandra chegar e eu não tiver achado esses dois ainda, eu perco o meu emprego. A chucheta roubou uma ideia. Aquela creonte não se pode confiar numa mulher que usa salto alto pra subir na vida. Eu sempre falei isso, cara. Eu sempre falei isso. É, nós temos que confiar em quem usa a peruca, não é mesmo? Caramba, como é que pode? Se a ralé continua fugindo e a gente que é da elite continua aqui, cara, isso não é possível, isso. Lorival, você tem que confiar em mim. Eu tenho toda a estratégia armada na minha cabeça. Eu sou muito bom nisso. Não, cara, é melhor não trocar o certo pelo duvidoso. Vamos fazer que eles fizeram também. O Chumichurri e o Pudorico. Vamos fugir de caminhão de lixo. É claro que não, tá vendo? Que ideia idiota. Vamos fugir sabe como? De como? No caminhão de lixo. Yeah! Caminhão de lixo, caminhão de lixo, caminhão de lixo. Ei, espera, espera. Será que o Pudorico vai aparecer, não? Chope, chope. Ai, que ódio. O bairro inteiro resolveu dar descarga agora, viado. Olha, tô toda melada de bosta. Ei, chupeta, chupeta, já estou aqui. Ei, ainda bem que já te encontrei, por dios, como ficas bonita de marrom. Você tá aí, né, maravilhosa? E eu te procurando aqui, engraçadinha? Ei, eu não tenho culpa que todo mundo jogou descarga ao mesmo tempo. E eu fiquei perdido, feito uma bosta, nem pai nem mãe. Parece que eu tô perdido no meio do oceano Atlântico. Ah, então para de chorar, Maria do Bairro, que agora a gente tem que conseguir uma caminhonete. Mas antes eu preciso tomar um banho, olha isso, chope, chope. Tá me dando até ânsia de... ânsia de vômito. Por dios, será que está com ânsia de gômito porque está grávida? Ou será que nós já pegamos alguma doença dos colicórnios fecais? Ai! Vem, eu te ajudo. Me ajuda. Mas minha mão tá suja de bosta, não sei se tem portas. Ai, que... Ai, que nojo! Ai, que nojo!